Boa noite, meus amores. A paz do Senhor esteja convosco. Salmo 13, 16, página 687, versículo 16. A confiança, a fidelidade do crente e a certeza da vida eterna. Salmo, excelentíssimo de Davi. Guarda-me o Deus porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. Não tenho outro além de ti. Glória a Deus. Vê só como nosso Deus é maravilhoso. É tudo de melhor na nossa vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele salva, só Ele tem o poder da salvação, o poder de condenar, o poder de te lançar no inferno, o poder de te tirar do inferno, o poder de te dar salvação. Nosso Deus é muito maravilhoso, glorioso. Glorifique sempre o nome do Senhor.